E o que você pode fazer, é a primeira dica, né, muita gente se perde também, é não criar muitas campanhas diferentes. Então, só pra vocês entenderem, o cliente separou a verba lá, né, com muita luta, na maioria das vezes, 30 reais por dia. Aí você pensa, caramba, tem que criar um anúncio de vídeo, um de alcance, um de engajamento. Cara, a minha primeira dica é, vai em um só, nem que você divida por semanas, né. Você pode até começar em algum visitar perfil da vida, não tem problema, é um tipo de estratégia que você cria a base, você pode criar um vídeo view, mas separa por semanas, né, não fragmenta essa verba. Porque você vai ter, ainda mais hoje em dia, né, que o custo tá cada vez maior, você vai ter um público muito fragmentado, um resultado muito baixinho. Então a primeira dica é, não pense em criar muitas campanhas diferentes. Foca ali, vídeo view, pode ser uma campanha de vídeo view, ou até mesmo alcance. Leva pra um site que tem os botãozinhos, que é o meu link.view, que a gente usa aqui, por exemplo. Então assim, tenta não fragmentar muito essa verba, você não vai fazer milagre com pouca verba, tá. Tchau.